Por que ter plantas na sala? Plantas na sala reduzem o estresse e a depressão, tiram energias negativas, serve de hobby para você se desconectar dos seus problemas, além de deixar o seu ambiente aconchegante. Nós indicamos a pimenteira, o jasmin estrela, a columeia, a espada de São Jorge e Santa Rita e Samambara. Então, siga as nossas dicas.